Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pokémon XYZ, versão brasileira Rico Studios Hey, é mais um novo dia e a jornada continua Siga em frente e vença tudo que vier Vá, se existir barreiras estaremos sempre prontos Ah, mais um dia cansativo de treino pra liga, cara. Sligo, volta aqui. Ah, o Sligo. É, ele é demais. É um pokémon muito bonito que vocês mal compreendem. Dizem que a primeira forma dele é o pokémon dragão mais fraco de todos, mas essa daqui é outra forma. E ele tá bem mais forte, ele é o Sligo, caramba. Respeita. Você quer dizer que essa aqui é a segunda forma? Não, ele não é fraco, cara. Tô falando sério. Ih, tomou cabeçada, hein? É, porque você não viu. Um dia ele vai acabar com seus pokémons lendários. Aí você vai ver só. Bom, vamos voltar pro acampamento que eu acho que a Bonnie já deve tá dormindo. Porque essas horas, cara, a Bonnie sempre tá dormindo. Quer dizer, nem sempre, né? Porque a Bonnie é meio perigosa, cara. Essas horas aí, ela tá... Hum, vai saber. Tem dia que ela acorda e você nem percebe. Ah, cara, mas essa floresta é muito bonita. Ainda bem que a gente tá aqui... Ah, chegamos! Eu acho que vocês já deviam estar dormindo, viu? Ah, eu tava quase dormindo já. Tava nada, eu tô vendo sua cara. Você tava mexendo em alguma coisa aí, sei lá, um aparato clemôntico, algo assim. Hum, hum, pode falar. Olha só, você já sabe, né? Já sei o que, rapaz? Ah, o futuro chegou o quê? Porque o futuro chegou graças à ciência. Ah, peraí, não é possível. Olha só. Aparato clemôntico, liga! Esse aqui é a minha nova máquina de sonhos. Máquina de sonhos clemôntico é 3 mil. Ah, o quê? Máquina de sonhos clemôntico é 3 mil? Caramba, desse número. Bota! Máquina de sonhos clemôntico é 12 mil. Porque 3 mil já teve todas. Hum, então vai ser 12 mil. Mas pra quê? Pra que serve essa máquina de sonho aí? Hum, bom, como eu disse, isso aqui pode ajudar a gente no sonho, alguma coisa do tipo. Peraí, alguma coisa do tipo? Você que fez a máquina, não sabe? É... Bom, meio que funciona assim, ó. Quando a gente usar isso aqui, a gente meio que vai poder entrar no mundo dos sonhos. Uou, caramba, cara! Isso seria demais! Quer dizer, bom, eu não sei se funciona. Deixa eu apertar aí. Ah, toma aqui, ó. 3, 2, 1 e... Ah, caramba, já explodiu! Eu nem apertei o botão. Essa precisa de um conserto, Serena, com certeza. Verdade. Com toda certeza. Bom, tirem as mochilas e... Ah, eu acho que eu vou dormir, cara. Eu não quero nem esperar mais tempo nenhum, cara. Eu vou dormir. Ah, que droga! Eu não consigo dormir, cara. Tá todo mundo dormindo. Ih, eu desligo, não. Ah, de novo eu não consegui dormir. Serena dormindo. Clemich dormindo e Bruno tá sentado. Pão de batata. Fotógrafo... Eu vou sair de perto dele. Ah, cara, vamos dar uma caminhada? Desligo, eu acho que é o único jeito a gente se... Bom, descansar de novo, cara. Eu tô bem cansado. Bem cansado, mas eu não consigo descansar, vai entender. Ah, bom, vamos dar uma caminhada. Vamos, desligo, vamos. Essa é a hora de dar uma passeada. Ai, ai, também. Pra pensar um pouco no que a gente pode fazer logo, logo, né? Porque vai saber como vai ser a liga. A liga Pokémon pode ser bem complicada e... Eu acho que realmente vai ser bem complicada, cara. Então, aproveita que você pensa do mesmo jeito que eu, né? É lógico, você é o desligo. É óbvio que você pensa do mesmo jeito que eu. Bom, vamos logo, então. Peraí, que negócio é esse? Ah, não. Que negócio estranho é esse, cara? Caramba. É um barulho de um monstro. Ah, não, é um Cressélia. Caramba. Olha isso. É o Pokémon dos sonhos. É o Cressélia. Ei, Cressélia, tudo bem? Ah, o quê? Como assim? Onde eu tô? Cara, o que é isso? Onde é que eu vim parar? Cara, será que o Cressélia me mandou pra uma dimensão alternativa que eu nunca mais não poderia ver a Serena, nem o Bruno, nem o Clermont, nem a Bonnie? Não, 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 não. Por favor. Ah, vai! Peraí, o desligo tá aqui, então... Ah, então tá tranquilo. Lá, desligão. Exato. Que tipo de lugar é esse? Uai, tem uma casa ali, cara. Será que eu tenho algo a ver com essa casa? Sei lá, tipo... Cara, peraí. Não, 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 não. Eu tenho que ver uma coisa, eu tenho que ver uma coisa. Ah, não. Calma. O quê? Olha lá. Sou eu, sou aqui. De barba! Quando cresceu essa barba? Peraí. Tem uma criança do lado dele. É uma versão de mim pequeno. Peraí. Será que eu me casei com... Com a Nétaly ou com a Serena? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, eu tô vendo o futuro. Mas como? Será que isso é real? E olha só, tem um Pikachu ali. Uai, como assim? Isso não bate, cara. Isso não tem sentido nenhum. Ai, meu Deus, cara. Calma, 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 calma. Deixa eu vir aqui pra ponte. Desligo, vem. Cara, como é que eu vou sair daqui? Não faço a mínima ideia. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Desligo, você tem uma ideia de como sair daqui? Você tá me falando pra gente se tacar na água? É sério? Eu tô falando exatamente isso. Se tacar na água. O que é que o Sligo tá falando? Oh, isso é tão anormal assim. Isso só pode ser um sonho, cara. Isso só pode ser um sonho dos bem estranhos. Olha, cara. Vai por mim. Se tacar na água que você vai se dar bem. E voltará para o seu tempo. Este aqui é um futuro alternativo. E eu me casei com quem nesse futuro, Sligo? Você sabe? Você se casou com a Serena. Quem? Serena. Tá falando sério? Ah, meu Deus, cara. Calma aí, não. Eu vou ter que me tacar na água. É isso. Pera aí, eu me casei com a Serena. Pelo menos eu não me casei com uma garota muito... Eu casei com uma garota muito bonita. Ah, meu Deus, eu não posso sair dessa aqui. Ah! Ah, caramba! Sirenes, Ligo! O que é isso? O que aconteceu? O que eu te falei, Clement? Tá vendo? A sua máquina do sonho funcionou. Agora eu tive um sonho muito estranho. Quer dizer, eu acho que era um sonho. Ou será que era o futuro? Ah, meu Deus. Você tá bem, cara? Eu tô bem, cara. Melhor impossível. Hum, eu também tive um sonho estranho. Tá vendo? O que eu falei? O que eu falei, cara? Ah, meu Deus. Eu tive um sonho muito bizarro. Meu Deus, cara. O que eu faço? Se isso acontecer de verdade, vai ser muito maluco. O que você saiu? É... 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 Ah, chega. Hã? Hã? Eu sonhei que eu tropecei. E a Bonnie? O que você sonhou, Bonnie? Não interessa. Tá bom. Vamos comer logo, pessoal. Ai, ai. Eu nunca mais quero sonhar com um sonho tão estranho desse. Espero que o futuro apareça na ordem correta, cara. Correta mesmo. Essa torta aqui tá muito boa, hein? Quem fez? Eu. Uai, peraí. É um robo crente do outro? O que é isso? A gente já fez junto. Ah, isso é mentira. Eu acho que vocês compraram, hein? Não, a gente fez junto. Onde que a gente encheu alguma coisa pra comprar aqui? Não sei, uai. Tem uma lojinha aqui perto. Hum, a história tá muito boa, cara. Agora eu acho que eu vou dar um passeio. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu não faço ideia do que acabou de acontecer, mas... Ai, eu tenho que me acostumar, né? No mundo do Pokémon, muita coisa assim pode acontecer. Mas será que aquele futuro era real? Ah, não. Eu acho que aquele futuro lá era real. Se for real, pelo menos eu me dei bem, viu? Eu me dei bem. Bom, tudo bem. O importante é que a jornada nunca acaba. Bora! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri